Oi, quartos anos, tudo bem com vocês? E aí, vocês estão gostando desse esquema de aula que a Tia Nis tá fazendo? É bem mais fácil da gente compreender, né? Bem mais fácil da gente visualizar, da Tia estar mostrando pra vocês aqui na apostila mesmo, tá bom? Ó, vamos então corrigir o desafio da página 216? Um bicho preguiça quer chegar ao topo de uma árvore de 10 metros de altura. Durante o dia, ele sobe 5 metros, mas à noite, quando está cansado, ele escorrega e desce 2 metros. Quantos dias ele gastará para atingir o topo da árvore? Então, ó, ele levará 3 dias. Então, vejam só, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos lá. Ele tem uma árvore... Vamos desenhar uma árvore aqui, Tia Nis. Vamos lá, ó. Ela tem 10 metros. 10 metros, certo? Deixa eu chegar mais pra cá pra vocês observarem, certo? Ele sobe 5 metros durante o dia e escorrega 2 metros. Né? Então, aqui fica um total de 3 metros, certo? Aí, ele vai subir no outro dia, que ele já tá descansado, ele vai subir mais 5 metros. E vai escorregar... E vai escorregar... Vamos chegar mais pra cá. E vai escorregar... Mais... 2... 2... metros. Ficando, então... 3 metros mais aqui, ó. 3 metros. Aqui vai faltar 2, certo? E aqui é o terceiro dia... De 5 metros. Então, ó. Ele fez isso pra chegar até o topo da árvore... 3 dias. Ok? Bem simples, bem prático pra vocês poderem entender. Tá certo? Agora, nós vamos corrigir o exercício 1... E o exercício 2... Né? Do em casa. Tá bom? Pronto, a Tiani já apagou aqui... Prontinho. Exercício 1. Observe os momentos finais do jogo Nunca 10 ao contrário. Jogado por Paulo e Mariana. Use seu caderno para resolver as situações propostas. Então, vamos lá, ó. Número 1. Letra A. No momento do jogo, Paulo tem uma barra... Uma barra... E... Três cubinhos. Três cubinhos. A Tiani tá ruim de pegar cubinho aqui, gente. Três cubinhos. Então, ele tem uma barra... E três cubinhos. Certo? Ele obteve nos dados... Oito pontos. E o que terá que fazer para... Para retirar os cubinhos correspondentes... Né? Aos pontos obtidos no dado. Então, vamos lá. Então, o que que ele vai ter que fazer? Ele vai ter, moçada, aqui... Desagrupar... Pra poder... Se eu tirar oito, certo? Então, vocês vão desenhar aí, ó. No caderno de vocês. Que é pra representar por meio de desenho, certo? Então, vocês vão desenhar uma barrinha... Uma barrinha... Uma barrinha... E três cubinhos. E daí... Que que ele vai ter que fazer com isso? Desenhar os três cubinhos dele... Que ele já tem... E desagrupar a barrinha de dezena. Então, são mais dez quadradinhos. Tá dando pra enxergar, pessoal? Seis... Sete... Oito... Nove... Dez. Então, ele desagrupou, certo? E aí, o que que ele vai ter que fazer? Ele vai ter o quê? Que excluir... Oito... Do que ele tirou no dado. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Quantos cubinhos ele vai ter que ficar, então? Ele ficou com um, dois, três, quatro, cinco. Então, pessoal, o que que ele teve que fazer? Ele teve que desagrupar a barrinha de dez... Pra que ela ficasse como unidades... Pra que ele conseguisse tirar oito. Porque aqui nesses três, ele não conseguiria tirar os oito que ele tinha. Certo? Vamos pro próximo... Vamos pro próximo... Vamos pro próximo, moçada. Eu adoro fazer esses... Essas atividades. Letra B. Mariana está com cinco cubinhos na mesa. Então, ela está com um, dois, três, quatro, cinco. Certo? Escreva todas as possibilidades que ela tem para ganhar o jogo somando os pontos dos dois dados. Então, pessoal, ela pode tirar, ela pode ganhar tirando dois e três, que dá cinco, um e quatro, mas ela também pode ganhar, né, sobrando um. Porque nenhuma soma de dados vai dar o número um. Então, ela pode tirar um e três, dois e dois também. Certo? Dessa forma, ela pode ganhar o jogo, né? Porque se a gente olhar nos dados, nós não temos nenhuma possibilidade de tirar um, tá? Então, são esses números que a Mariana pode tirar em seu jogo, tá? Na sua jogada, ok? Então, agora nós vamos pro número dois. O número dois são continhas de subtração pra que a gente possa fazer no algoritmo convencional, correto? Vamos lá, então. Letra A. Cinquenta e cinco menos vinte e seis. O cinco é menor que seis, então, não posso retirar seis de cinco. Então, lembra das barrinhas? Eu vou retirar uma barrinha daqui, vou desconstruir, colocando aqui, totalizando quinze cubinhos. Agora, eu posso chegar os seis ao quinze, né? Então, a gente vai contar, ó, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Então, seis pra até chegar no quinze, nove. Então, agora, como eu desconstruí uma barrinha, aqui ficou quatro, certo? Quatro menos dois, dois. Qual foi o meu resultado? Vinte e nove. B. Setenta e seis menos vinte e oito. Mais uma vez, o seis é menor que o oito. Eu desconstruo uma barrinha, aqui fica valendo seis, e aqui dezesseis, certo? Oito para chegar a dezesseis, oito eu sei que é metade de dezesseis, então, vai ficar mais oito, né? Oito pra dezesseis, oito. Seis menos dois, sessenta menos vinte, quarenta, certo? Letra C. Sessenta. Menos. Vinte e sete, zero, não dá pra tirar sete. Vou desconstruir uma barrinha, certo? Aqui eu vou ficar com cinco, e aqui eu vou ficar com dez cubinhos, certo? Aqui cinco barrinhas, aqui dez cubinhos. Dez cubinhos menos sete cubinhos, três cubinhos. Cinco barrinhas menos duas barrinhas, três. Três barrinhas. Opa, aqui é dezessete, né, Tia Ni? Aqui é dezessete, desculpa, pessoal. Aqui, ó. Cinco barrinhas menos uma barrinha, quatro barrinhas, ok? De. Exercício D. E, setenta e sete, menos quarenta e nove. Isso? Isso. Vou desconstruir uma barrinha daqui, vai ficar valendo seis barrinhas. Aqui, dezessete. Eu sei que nove mais nove é dezoito. Não dá dezessete. Então, eu sei que nove, então, para dezessete vai ser oito, certo? Seis barrinhas menos quatro barrinhas, duas barrinhas. Dando um total, né? Um resto aqui de vinte e oito. Letra E. E, oitenta e três, menos vinte e cinco. Três não dá para tirar cinco, então, vou desconstruir uma barrinha aqui. E aqui vai ficar treze cubinhos. Cinco para chegar no treze, vai ser oito. Tô, sete barrinhas menos duas barrinhas, cinco barrinhas, certo? F. Noventa e cinco, menos dezoito. Cinco, não posso tirar oito. Então, vou desconstruir uma barrinha. Agora, o oito pode chegar no quinze, né? Então, vamos lá? Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Sete, né, pessoal? Oito barrinhas menos uma barrinha, sete. Dando um restinho aqui de setenta e sete, tá bom? Agora, nós vamos lá voltar na página duzentos e vinte e dois. Para que possamos... Vamos lá, pessoal, ó. Então, aqui a gente vai usar a página duzentos e vinte e dois. Nós vamos usar o material dourado para que vocês compreendam o erro que a Mariana fez usando o algoritmo da subtração, né? Aqui, ó. Nós vamos voltar. Então, ela tinha que subtrair de oitenta e vinte e oito, certo? Então, nós vamos começar a construir. Ela tem que destrocar, ó, uma dezena por dez unidades. Então, ela vai trocar uma dezena por dez unidades. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Certo? Depois que ela fez essa troca, ela tem que tirar quantos cubinhos, então, desses dez? Oito, três, cinco, oito. Então, ela vai devolver oito, certo? Agora, depois que ela fez essas trocas... Opa, ficou um pra trás. Depois que ela fez essas trocas, ela vai fazer aqui o vinte. Ela vai tirar o vinte. Porque ela esqueceu de que ela ficaria somente com sete dezenas, ó. Foi subtrair... O erro dela foi subtrair duas dezenas de oito dezenas, certo? Mas, na verdade, ela tirou uma, trocou por dez pra tirar oito unidades, tá? Então, agora, ela tem que tirar duas dezenas. Por quê? Cada dezena vale dez, né? E dez mais dez são vinte. Então, qual foi o resultado que ela obteve? Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta e dois. Certo? Então, agora, ela ficou com cinquenta e dois. Se ela deixasse as oito aqui e fizesse a troca, né? Fizesse sem retirar as dezenas como precisavam ser retiradas, ela não ia conseguir, tá bom? Então, ó, algoritmo convencional... Vocês podem escrever o que a tia escreveu, tá bom? Foi subtrair duas dezenas de oito dezenas. Ela deveria ter retirados de sete, pois ela já havia trocado uma dezena por dez unidades, ok? Aqui, agora, ó, algoritmo convencional da subtração. Para realizar o algoritmo da subtração com números na ordem das centenas, são utilizadas as mesmas regras de desagrupamentos e trocas na base dez. Então, olha aí, né? Eu vou mostrar aqui mesmo, ó. Vamos lá. Eu vou tirar da plaquinha, igual nós fizemos do jogo Nunca Dez, ao contrário, tá bom? Nessa subtração, realizada com o material na base dez, representamos apenas o minuendo. Então, cada parte da conta tem um nome, ó. Minuendo, subtraindo. Então, nós, do minuendo, nós vamos retirar o subtraindo. Tá? E o resultado se chama resto ou diferença, tá bom? Então, aqui ele mostra, olha que legal, na própria apostila já mostra. 342. 100, 200, 300, que são três placas de centena. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, que são quatro barras de dezenas. 1, 2, 2 cubinhos de unidade. Aí, como que vocês têm que fazer? Primeiro passo, subtrair as unidades. Então, ó, eu tenho que tirar de 342, eu tenho que tirar 157. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que desconstruir uma dezena em unidades, tá? Então, eu tirei dez cubinhos aqui, mais dois cubinhos, eu tenho 12 cubinhos. Pra poder tirar quem? Os sete. Tá? Então, me restou três barrinhas e três placas. Agora, depois, ó, ele vai tirar sete cubinhos desses 12, tá? Vai me sobrar cinco cubinhos, ok? Três barrinhas e três plaquinhas. Agora, eu tenho que tirar quem? Os 50 das barrinhas. Mas eu tenho somente três barrinhas. Agora, eu vou desagrupar as dezenas, certo? Então, eu tenho aqui o meu cinco cubinhos. É que a tia reformou aqui a apostila, porque minha apostila tava ruim. Então, aqui, ó, tem cinco cubinhos, eu vou deixar ele como está. Agora, quem que eu vou ter que arrumar? As dezenas. Porque lembra? Sobraram apenas três dezenas. Então, eu vou desagrupar uma centena em dez barrinhas. Uma, ó, vou tirar essas três. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Totalizando treze barras, certo? Agora, quem que eu tenho que tirar, então? Eu tenho que tirar quantas barras, quantas barrinhas? Cinco dezenas. Cinco barrinhas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu fico com cinco cubinhos, tiro cinco dezenas, né, dos cinquenta. E vai me restar oito barrinhas, oitenta e duzentos. Então, ficou duzentos e oitenta e cinco. Mas, agora, falta a centena, né? Então, como eu tenho que tirar aqui, ó, cento e cinquenta e sete, eu vou tirar apenas uma plaquinha. Ficando, então, um resultado de cento e oitenta e cinco. Agora, olha só como que faz aqui o algoritmo da subtração, tá? Da decomposição, o que que aconteceu aqui? Ele decompôs o número pra chegar, fazendo as trocas, pra chegar ao resultado, certo? Mas, como que eu vou fazer, então, tia, agora? Eu vou montar a continha, né? Aqui, dois. Lembra que eu falei que dois eu não posso tirar sete, porque ele é menor que sete? Então, eu tirei uma dezena daqui, passei pra cá. Então, esse número passou a valer doze. Vai me sobrar cinco, vai me restar cinco. Aí, ficaram três dezenas, né? Pra tirar quantas? Cinco. Eu não consigo. Então, eu vou levar uma centena pra cá, em barrinhas, tá? Me dando um valor de cento e trinta, ou seja, treze barrinhas, certo? Treze barrinhas menos cinco barrinhas, eu tenho um resto aqui de oito barrinhas, tá? Aí, me sobraram duas plaquinhas. Duas plaquinhas, eu posso tirar uma, que vai dar um total de uma plaquinha, certo? Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos resolver o exercício um e exercício dois, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Então, a tia vai mudar aqui agora. Vamos lá? Então, agora nós temos aqui uma continha. Setenta e cinco. Letra A, tá? Então, número um. Letra A. Setenta e cinco. Menos trinta e nove. Então, pessoal, vocês vão resolver no caderno, tá bom? E vão colocar o resultado aqui, tá certo? Senão, vai virar uma mistureira aqui em volta, ó. Tá? Faz tudo no caderno. Coloca o número da página, tá certo? Então, cinco, eu não posso tirar nove. Então, eu vou desconstruir uma dezena. E agora, eu tenho quinze cubinhos. Quinze menos nove. Seis. Seis menos três. Três. Letra B. Então, aqui nós temos trinta e seis. Certo? Vai anotando aqui, hein? Agora, oitenta e dois menos trinta e oito. O dois não pode tirar oito cubinhos. Então, eu vou desconstruir. E aqui vão ficar doze cubinhos. Doze cubinhos menos oito. Quatro cubinhos. Sete barrinhas menos três. Quatro. Muito bem. Letra C. Noventa e dois. Pequenininho o meu número, né? Noventa e dois menos... Quarenta e sete. Eu vou tirar uma barrinha daqui, porque o dois não pode tirar o sete. Aqui vai ficar oito barrinhas e aqui doze cubinhos. Né? Então, aqui vai me dar sete pra chegar no doze. Cinco. Oito barrinhas menos quatro barrinhas. Quatro barrinhas. Certo? Letra D. Letra D é setenta e seis. Menos... Vinte e sete. Vou desconstruir, porque o seis não pode. Que vai ficar seis barrinhas e aqui dezesseis cubinhos. Sete pra chegar no dezesseis. Nove. Seis barrinhas menos dois, né? Vai ficar quatro. Dando aqui um subtraindo... Um resto de quarenta e nove. E... Quem quiser pausar e fazer sozinho, pode fazer. Noventa... Muito espremido, Tia Ni. Noventa... Menos... Trinta e nove. Vou emprestar aqui um dez cubinhos pra cá. Pra tirar nove. Vai sobrar um. Oito barrinhas menos três barrinhas. É igual a cinco. F. Oitenta e um. Menos... Ó, aqui sobrou cinquenta e um, tá? Menos vinte e oito. Oito barrinhas vão ficar sete. Aqui eu dei dez barrinhas, dez cubinhos ficando onze. Oito. Pra chegar no onze. Oito, nove, dez, onze. Três, pessoal. Sete barrinhas menos duas barrinhas. Cinco barrinhas. Ok? Agora, nós vamos fazer essas daqui que tem as centenas. Centenas, tá bom? Então, vamos lá? Posso apagar aqui, né? Daqui deu um valor de cinquenta e três. Ó, vou já até fazer como que vocês devem fazer. Então, fez no caderno, passa pra apostila. Trinta e seis. Quarenta e quatro. Quarenta e cinco. Quarenta e nove. Cinquenta e um. Cinquenta e três. Ok? Agora, nós vamos para a outra. Para o número dois. Vamos apagar. Espero que vocês estejam compreendendo, tá bom? Dois. Letra A. Nós temos aqui, cento e oitenta e cinco, menos sessenta e sete. Vejam, unidade, desenho e centena, tá? Então, vamos lá. O cinco não pode tirar o sete. Então, eu tenho que desconstruir uma barrinha aqui. Aqui vão ficar sete. Pra poder ficar quinze cubinhos. Sete pra quinze. Oito ou quinze menos sete cubinhos, oito. Sete barrinhas menos seis. Uma, né? Uma plaquinha não tira nenhuma plaquinha. Uma. Certo? Então, me deu aí um resto de cento e dezoito. Letra B. Duzentos e noventa e dois, menos quarenta e oito. Ó, dois não pode tirar oito. Então, nós vamos desconstruir uma barrinha. Ficaram doze cubinhos. Doze menos oito. Quatro. Oito menos quatro. Quatro. Duas barrinhas menos zero barrinhas. Duas barrinhas. Certo? Então, me deu um resto aqui de duzentos e quarenta e quatro. Letra C. Trezentos e vinte e dois, menos cinquenta e cinco. Desconstruo uma barrinha. Totalizando doze. Certo? Cinco pra doze são sete. Aqui, essa uma barrinha, eu não posso tirar cinco barrinhas. Então, vou ter que desconstruir a minha centena. Ficando apenas duas. E aqui vai ficar onze, né? Onze barrinhas. Onze barrinhas menos cinco, são seis. Duas plaquinhas menos zero, são dois. Certo? Dando um resto aqui de duzentos e sessenta e sete. Letra D. Letra D. Seiscentos e trinta e seis. Menos quarenta e três. Olha só que legal. Seis é maior que três. Eu preciso fazer trocas? Não, é só tirar três cubinhos que vão ficar três cubinhos. Agora, o três aqui, o trinta, né? Três barrinhas, eu não posso tirar quatro barrinhas. Então, eu vou desconstruir uma centena. Vão ficar cinco centenas. E aqui, treze dezenas. Treze menos quatro. Nove. Cinco menos zero. Cinco. Quinhentos e noventa e três. Letra E. Vamos lá? Setecentos e um. Menos. Oitenta e nove. Um eu não posso. Zero eu não posso. Então, eu vou começar aqui da centena. Que eu vou fazendo as trocas. Certo? Então, vamos lá, ó. Eu tenho sete centenas. Vão ficar seis centenas. Aqui vai se tornar dez barrinhas. Certo? Só que aqui eu tenho que emprestar também. Então, aqui vai ficar nove barrinhas. Que eu desconstruí e fiz cubinhos. Então, ficaram onze cubinhos. Onze menos nove. Dois. Nove barrinhas menos oito. Um. Seis menos zero. Seis. Me dando um resto de seiscentos e doze. Agora, a letra F. Quinhentos e quarenta e um. Menos duzentos e oitenta e sete. Mesma coisa. Ó, vou começar daqui, ó. Eu vou analisar o número de baixo. Tá? Sete maior que um. Oito maior que quatro. Tá? Então, já vou começar daqui. Vou desconstruir uma centena. Então, vou ficar quatro. Aqui vão se tornar quatorze barrinhas. Mas, eu preciso passar pra cá. Então, aqui vão ficar treze. E aqui vão ser onze cubinhos. Onze menos sete são quatro. Treze menos oito barrinhas. Treze barrinhas menos oito. Cinco. Quatro plaquinhas menos duas, né? Quatro centenas menos duas. Dois. Dando aqui um resto de duzentos e cinquenta e quatro. Ok? Certo, moçada? E aí, tia? O que eu faço? Vamos transferir pra apostila os resultados. 118, 244, 267, 593, 612. Tudo de lápis, hein, moçada? Porque eu tô fazendo de caneta pra vocês poderem enxergar. E 254. Tá? Não deixem de preencher, tá bom? Nós vamos corrigir depois pra vocês também. Tá certo? Agora, o que vocês vão fazer? Eu vou deixar aqui um desafio. Tá? O meu desafio pra vocês é o exercício três e quatro da página 226. Ok? Então, capricha, façam no caderno, tá? A número três e a número quatro. E a quatro é só assinalar. A três vocês tem que preencher como a gente preencheu os outros. Tá bom? Um beijo, um queijo e até a próxima aula.